Oi, tudo bem? Hoje vim falar com vocês sobre uma coleção versátil, democrática e cheia de facilidades que temos aqui na Altenburg. Vamos falar sobre a coleção toque acetinado? A coleção toque acetinado tem alto nível de conforto proporcionado pelo tecido em 100% poliéster, com fios ultrafinos de última geração, toque macio, aveludado e ação anti-peeling, que garante maior durabilidade do tecido e é ideal para uma noite de sono perfeita e repleta de aconchego. Essa coleção tem um toque que é muito convidativo à pele, suave, macia, similar a uma pele de pêssego. São muitos benefícios em uma única coleção, não é mesmo? Então corre adquirir as suas peças da linha toque acetinado e conta pra gente o que achou. Em breve nos encontramos pra falar mais. Até logo!